Fala, gurizada! Beleza, turma? Como que cês tão? Ó, ó, tadinhozinho. Vemos agora aqui... Aí, ó. Vemos aqui pra casa agora, turma. Vamos colocar capotinha na dorge. Eu não sabia se eu ia pôr ou não. Tava meio em dúvida. Mas vamos ter que viajar. E aí, Zé? Isso que eu vou fazer borracha, ó. Você não vai viajar comigo, cara? Não, então não vai. Tava sozinho. Gurizada, o Juninho vem aqui em casa colocar. Mostra aí, faz propaganda, fi. MS Parts, caminhonetes, ó. Vieram aqui em casa instalar a capota marítima na dorge. Ô, Amidinho, que tá atrapalhando a gravação. Vai ter que pagar a cesta básica, cara. Ela tá dormindo na praça atrapalhando as gravações. Aí, gurizada, ó. Eu tava em dúvida se eu ia pôr, porque eu não sabia se eu colocava... se eu colocava... não era boxe, é boxe. Ou se eu deixava sem, porque eu acho massa a carroceria assim. Mas vai precisar, turma. Realmente, eu cheguei à conclusão que a capotinha é necessária. Quando viaja, você para num pôr de gasolina pra você ficar só bagagem aqui. Você sai, pode... não precisa esconder as coisas dentro do carro. Tem chave essa tampa? Tem. Tem. Eu nunca tranquei ela. A chave fica dentro da chave, de certo, né? Tem que arrancar a pingolinha lá e... E... A pingolinha? É, o... A chavinha dela que vem dentro da... Vou botar o pendrive ali e tirar. Isso! O pendrive, ó. Vamos começar a mexer aqui. Vê se dá trabalho. Unboxing. Flashcover. Melhor marca que tem aftermarket assim, sem ser as de fábrica, é flashcover pra mim. Até as Conconora vende essa marca, né? Vende, vende. Na verdade, temos original que... é até pior, eu acho, do que essa aí. Aí. As travessinhas aqui... Como que é o... Vai mexer ou vai atrapalhar? O quê? Vai mexer ou vai atrapalhar? Olha aí. Se não puder ajudar, atrapalha, né? É importante participar. Como que é a travinha dela, a abertura? Vou pegar aqui. Aquela escala lá não tá pronto. O cabinho ou é o de girar, assim? Aquele de girar, geralmente, dura menos. Acho que é de puxar. É cabinho. O de puxar... Aí, dura mais, ó. Isso é bom, ó. Aquele lá que você roda, ele costuma quebrar o cabo bem no... Ele gasta, né? O pé dele, né? Ele vai desgastando. Essa aí é boa. Isso daqui, ó, empenou com um negócio de sol, ó. Esse plástico, ó. Tem que deixar um peso aqui e esquentar. Ver se ele desempenha. Tem gente que mete ribite, mas daí eu não tenho coragem de fazer isso. Ó, como que é? Pra alguma coisa vai servir a luzinha da caçamba? Vai mesmo. Eu uso direto pra quando eu vou no Serraza carrega batata, cara. Só que quando a carga sobe ali, aí tampa, entendeu? Quando a carga levanta daqui. Não precisa meter batata, hein, Grigado? Tá dando dinheiro, hein? Carregando batadeiro, pô. Frete, né, cara? Tá compensando. Diz que tá barato. Mexer, hein? Puta, cara, ó. Ela nunca teve capota, ó. Não tem nem marca aqui, né? Não, mesmo. Na... Na carroceria dela de capota, ó. Eu não queria pôr. Mas... Vai ser necessário. Vai ter que tirar a virgindade ali da carroceria. Da carroceria. Cara, isso... Não carregou nem peso. Não tem nem marca no botão de caçamba dessa câmera. Não, mas não era de serviço mesmo. Não carregou mesmo. Isso aqui tem que ser pra dentro aqui, né? Senão vai... O quê? Tem um buraco aqui, cara. Esse é do... Esse é do... Esse é do... Pra colocar... Burring. Burring. Burring, é. Fica assim ou fica assim? A gente vai ter que acertar certinho, porque não tem como ficar fora. Porque se for bem no meio... A 250 fica assim também, ó. Sério? Aham. Então, no caso, passa poeira aí. Entra aqui e sai ali. Mas no caso... Mas água não entra, né? Água não entra. Mas dá pra vedar depois, certinho. Mas dá de boa. Já não... Não entra água já. Se ela cai aqui e vai lá pra baixo. Onde que dá esse buraco aqui? Rapaz. Aí, dá. Dá em outro buraquinho ali, ó. Tem uma chapinha ali. Não, espera aqui. Acho que vai o parafusinho do burring. Isso. Verdade, cara. Tu viu que inteligente que nós somos? Massa, né, cara? Olha lá, ó. Mexida noturna. Oxê. O que foi? Caiu um trem ali. As folhinhas caindo. Ah, eu saio com o helicóptero. Ah, esse aqui, ó. Vai com a moeda, hein? Já foi as travessas, já, ó. Ah, tá. Tá só... Colocado. A da ponta já vem presa nela, já. Já. Ela tem aquele trem do Metem ali, ó. Tem, pra não virar uma... Todo mundo põe errado aquele ferrinho. Tem que pôr lá atrás, assim, ó. É, atrás da lata. A maioria nem põe, na verdade, né? Eu já comprei várias caminhonetes que chegou com a capota zero e o ferrinho pra dentro, assim. O povo acha que é um gancho pra amarrar coisa. Esse aqui é pra não empossar a água, né? Quando ela enche... Pra ela não amassar. Pra não amassar pra trás. Vamos ensinar isso aí pra turma hoje, né? Dá uma segurada aqui, cara. Fala aí. A luzinha é pra você, ó. Mas que ele não tem como montar errado, né? Ele vem certinho. Já vem aí. Eu penso ao montar errado porque é preguiça, né? Não sabe ler o manual certinho. Não sabe ler o manual, é. Prefiro automático, né? Que bosta. Aí, ó. O ferrinho vai ali. Ele abraça por trás da lata da carroceria. Ali, ó. Encaixado ali. Aqui, aqui. Aí vem para a cozinha. A capota vem por cima dele. Tem até um cortinho na borracha, se não me engano, não tem? Sim, aqui. Pra ele encaixar ali, ó. Certinho. Então, isso daí se um dia ela encher de água, ela não deixa esse ferro entortar pra dentro da carroceria. que ele prende ali. Ele já é meio curvado, você viu? Você percebeu? Eu tô vendo que ele tá torto aqui. É que a caçamba dela é meio curvada, você percebeu isso aí também? Ah, ele acompanha a caçamba seria. Verdade. É bem tortão, ó. O Zé Pedro aí que tá meio debochado aqui, hein? O que você tá rindo aí, ó? Seu guarda aí ou não. Seu guarda aí ou não. Seu guarda lá pro banco lá, velho. Senta lá, Cláudia. Aham. Senta lá, Cláudia. Esse aqui é o Zé Borracha, ó. Ele é o nosso borracheiro. Olha lá, ó. Travinha pra não afundar a borracha. Onde a... O grampo aperta, tá vendo? Fica bem aqui. No que ele aperta. Se for na borracha, é perigoso entortar esse alumínio. Aí vem até com as travinhas pra ele não amassar. O alumínio aqui, ó. Olha a ideia, ó. O pai da Dota deu uma ideia top, hein, velho. Olha lá, ó. Já chega fazendo diferença já dando uma ideia pra turma. Claro, né? Cabeça é pra funcionar, né? Começa a vender boneco com suporte pra celular. Cabeça não é só pra carregar chifre, não. É. Começa a vender, cara. Boneco com porto celular. Aí é o boneco normal. Tentei a ideia já. Dá um dinheiro aí. Olha lá, ó. Vamos alinhar ela. Antes de fechar, acho que tá tudo tosse ou frouxo. Abaixo, eu vou colocar as travessas, alinhar certinho, acho. Daí fecha ela certinho, depois vem apertando. Apertar antes de alinhar, fica ruim de fechar. Fica duro, né? Fica tudo torto. Fica mesmo. E sabia que essas travessas cada um tem um tamanho diferente, né? Tem a posição certa? É. Uma é no meio, tá na frente e até atrás. A mais comprida. Putz, verdade. São três tamanhas. Essas caminhões de caçamba grande é assim, né? Geralmente é mais comprida na frente. É que ela vai estreitando a caçamba pra trás, né? É, pra trás. Ah, então tá bom. Dá pra saber. Eu tava com dúvida aqui, ó. Ele veda, porque ele fica por dentro. Então aqui a água entra aí e vai ser escoada igual era mesmo. É uma alinhar. Aí vai um pouquinho mais pra lá ainda. Quê? Vai um pouquinho mais pra cá ainda. Pra fora? Não é só assim, vai dar de rolar. Não, então é... Esticar de onde? O que eu posso te ajudar? Então ajude você, pô. Você contrata o cara pro cara te ajudar, o cara fica lá sentado no banco. Ah, manda embora, cara. É, manda embora. Justa causa. Pode pegar amanhã, fala com o que aí. Porra, eu tenho conta pra pagar. É, empurrada aí. Na câmera do Adalto. Empurra Adalto. Vamos abrir um negócio de sorvete, já. Carrinho de sorvete? Ah, eu já abri já com ele o carrinho de sorvete, pô. Empurra, ele grita. É. Não é? Sociedade, pô. Você tá sem voz, trabalha bastante, né? Vixe, vendeu picolé pra caramba. Levanta aí, Zé. Vou testar agora, ver se vai dar certo alinhamento. Alinhou pelas travessas. Agora, vamos ver se a tranca dá certinho. Nossa, fechar a primeira capota à noite vai ser dor, hein? Ela vem meio curta, né? Nossa, parece que não serve, cara. Aí, aqui veio. Aqui veio. Foi? Aqui veio. Puxa o cabinho ali. Aí. Trancou. Certinho. Pode apertar, né? Aí, ó. Não olhado lá atrás, ela ficou certinha aquela curva. Aí, vamos ver se ela ficou reta aqui, ó. Ela acompanha certinha a curva da carroceria, cara, verdade. Ah, acho que é impressão mesmo. É impressão, porque se eu puxar pra trás, ela vai ficar mais... Ela vai ficar pra fora. Tá um pouquinho, mas bem pouquinho. Aqui ela tá rente. Porque se puxar pra fora, ela vai sair pra fora aqui, ó. É, vai ficar feio, né? Acho que tem que puxar pra fora aqui, ó. Oh, e deu a impressão, um negócio também, que ela tá... Acho que tá igual. Tá de boa. Deu certo. Capotinha colocada no darjão gurizada. Tem gente que fala que é coisa de tio, mas é bem útil, cara. Precisa pôr. Tive que colocar. Eu tava... Eu curtia sem capota, mas é necessário. Ainda mais que a gente vai viajar pra longe. Um lugar que a gente não conhece. É bom ter isso aqui. Ô, cachorro. Essa não é mexerica, essa é a mocinha. Essa é a mocinha. Solta ela aí, vê se ela vai. Vai lá. Vai lá arrumar. Ó, rapaz, eu tô com medo. Agora é só fechar. Agora fechar. Top. Tira um lastiquinho aqui e fecha. É, com a volta nova, ela vem... Esticada pra caramba. Nossa senhora. Primeira fechada é sertaneja, né? Nossa senhora. De tranca a ponta lá, velho. Espeta ela. Essa vai pra Tani. Ai, meu dedo prendeu, meu dedo. Tem que abrir isso aqui, velho. Não vai dar. Pega o seu secador de cabelo lá. O meu. Nossa. Tem pressão, velho, que tá? Chegou mais um aqui pra arrevoadinha, ó. Ih, que capota, velho. Não pode ajudar, atrapalha. Não pode participar, aí, ó. É, velho. Mesma coisa, cara. Acabou de montar ali a capotinha. Já tá enroladinha ali. Carregar os trens daqui a pouco pra viagem. Tem que buscar tritônico pra lavar jato ainda, cara. Senão só semana que vem. Você vai buscar, cara. Você vai amanhecer, né? Tô querendo amanhã. Amanhã, não sei que horas. Ó, gulhada. Vou aproveitar pra trocar isso aqui, ó. Desbotou do sol. Na verdade, isso aí era provisório, cara. Eu coloquei pra ir lá do Medimood, imprudente. Era pra só usar no evento, um dia. Acabou ficando, ó. Eu vou fazer um novo lá pra ficar permanente. Mas, enquanto isso, eu vou trocar isso aqui que desbotou. Ah, você já trouxe? É. O Rudi deu um novo pra mim aqui, ó. Olha a diferença de cor, cara. Vou colocar o novo. Olha a diferença. Aí, só pra não ficar feio, né? Tá rosa. Tá, tá desbotadão. Tá feio. Eu ia arrancar tudo e fazer o novo, mas não deu tempo antes da viagem. Aqui, ó. Tirar com o ratinho aqui, ó. A pontinha dele. Olha a diferença, cara. Olha. O lado de... O lado de dentro tá zero, que não pegou sol. É sem verniz, sem nada. Eu fiz isso aqui pra usar um dia. Já tá... Dois meses já, na caminhonete. Tá bom, aguentou bastante. Fazer a testeirinha bonitinha depois. Ixi, caiu a lâmina aqui do trem. Aí, agora vai sair inteira. Ah, saiu fácil, até. Saiu, pô. É bom esse adesivo, ó. Não ficou cola nada. Parabéns. Você tá mentindo que ganha dos outros? Aí. Não ficou nem cola, né? Mostra atenção, ó. Olha lá, ó. Ficou nem a cola, ó. Ficou a marca do pano que eu passei antes de pôr ele. Passar um paninho e colar o novo. Aqui, ó. A poeirinha. Pô, esse aqui é bom, cara. Nunca te usado essas pátulas de espuminha. É melhor que tem, cara. Não deixa boa de jeito nenhum. E não risca o adesivo. Ficou só uma bolhazinha, né? Mesmo assim ainda consegui deixar. Vixi, vai sair a máscara. Mas eu passo nele direito. Se é folha com agulha, pô. Fura com agulha, ele. Ele não vai sair porque tá circulando seco, já esculado com sabão ali, sai. Não, dá pra ir empurrando ela pra fora aqui, ó. Empurrando pra fora ela sai. Aí, ó. Pronto. Adesivão zero pra ir pra barretão, gurizada. Toma. E é isso aí, gurizada. Mais um... Picoidezinho aqui na Dorja, ó. Colocamos. Valeu aí, Juninho, por vir a hora dessa e colocar pra nós, ó. Mais uma vez, gurizada, ó. MS Parts. Vou deixar na descrição aí o link do Instagram deles lá. Acessório de caminhonete. Não tem só capota, né? Além das peças, que tem peça de caminhonete, né? Que desmancha e tal. Tem várias caminhonetes lá desmontando. Lataria, motor, câmbio, suspensão. E tem os acessórios também, lanterna, capota, farol, é. Tudo que parte de caminhonete a gente tem lá. Dá uma olhada lá no Instagram deles, gurizada. Se inscreva aí no canal. Ativa o sininho pra receber notificação quando sair vídeo novo. Segue lá no Instagram, Amazon67. Todo dia tem vídeo novo. Contou de 24 horas nos stories. E é isso daí, gurizada. Agora vamos partir barretão, gurizada. Carregar a caminhonete e partir. Um abraço e até o próximo vídeo. Tamo junto. E até o próximo vídeo. Obrigado.